Mãe e filha saem pra fazer compras, só que ao invés de fazer compras elas decidem furtar. Furtar o que? Carcinha. Carcinha e outras coisas. Carcinha, Cirola e outras coisas. Leonardo Gonçalves tem todos os detalhes. Esse furto aconteceu numa loja de lingerie que fica na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaera, na região norte de Anápolis. E quem vai dar mais detalhes dessa ação é o Tenente Luiz Lacerda, que está ao meu lado. Tenente, como que foi essa ação, como que foi esse furto e como a polícia chegou até as alturas? Duas mulheres entraram numa loja, numa loja de biquínis, loja de lingeries, enquanto uma distraía a vendedora, a outra mulher colocava os produtos dentro da bolsa. Tudo foi gravado pela Câmara de Segurança. A proprietária da loja fez o registro da ocorrência e forneceu as imagens pra Polícia Militar. De posse dessas imagens, policiais militares, já à noite, conseguiu abordar uma mulher dentro de um Uber com as características da autora. Durante a abordagem, a mulher confessou o crime, confessou que tinha furtado, inclusive que a sua companheira do crime era a sua própria mãe e que elas tinham levado os objetos furtados pra sua residência, já no bairro Jardim Progresso. A equipe não deslocou até o local, encontrou lá a mãe, juntamente com as mercadorias levadas. Foi dado voz de prisão às duas mulheres pelo crime de furto qualificado e ambas foram conduzidas para a central de flagrantes, onde foram autuadas pelo delegado de polícia. A polícia faz até um alerta, né? Todas as lojas hoje em dia têm câmeras de segurança. Então, com certeza, quem pratica furto, uma hora vai cair, né? Isso. É muito importante a questão das imagens nos comércios e também a questão do registro. Às vezes o comerciante não quer registrar, porque às vezes dá trabalho de ir na delegacia e tal, mas só de posse dessas informações, de posse do registro é que a polícia tem condições de combater a criminalidade. Ok, muito obrigado pelas informações. Tenente Luiz Lacerda, parabéns à polícia militar aqui do 28º Batalhão. Mãe e filha, como o tenente disse, já tem passagens na polícia e agora mais um crime aí de furto. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Leonardo Gonçalves, o nosso mestre embaixador de Anápolis. Oh, Dudu, as mulheres marretando calcinha. Ei, meu amor de Deus, marretar calcinha, cirola.